Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Hernani Júnior da Igreja do Naspe Engenheiro Coelho e nós estamos aqui e eu estou muito feliz hoje porque é o nosso sexto encontro, é isso mesmo. Já passamos seis semanas juntos e eu quero saber de você. O que você está achando disso tudo? Você está gostando? Você está se sentindo à vontade? Está te ajudando? Está ajudando você? Então escreve aqui embaixo em que esses vídeos têm ajudado em você. Em que? Você não está gostando de alguma coisa? Escreve também. Eu prometo que eu vou responder todos os comentários que foram feitos aqui, tá bem? Mande seu contato, se você tem um motivo de oração, manda aqui. Manda aqui porque eu quero orar por você. Eu quero. Eu acredito na oração e eu acredito que Deus pode transformar. Eu tenho mais um pedido para te fazer. O pedido é o seguinte. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações. E eu vou te fazer um outro pedido agora. Recomende esse canal para um amigo seu. Recomende a ele e diga, meu amigo, assista, você vai gostar. Seu amigo não precisa ter fé, não precisa ser de alguma outra fé ou da mesma igreja de você. Mande para as pessoas e deixe Deus fazer a obra. E eu tenho um livro para te recomendar hoje. Olha aqui o livro que é. Chama-se O Evangelho em Roupa de Trabalho. Como praticar o cristianismo no seu dia a dia. É isso mesmo. Você pode encontrar esse livro aqui. Sabe onde? Você pode encontrar no site da Unas Press, que está aqui no seu vídeo, ou na loja da CPB, ou uma das lojas da CPB mais próximas de você. Tá bem? Então, procure esse livro, leia esse livro, dê esse livro de presente para aqueles que têm encontrado dificuldade em praticar o cristianismo, seus princípios no dia a dia. E agora, nós vamos começar, então, mergulhando nesse tema número 6 da lição. Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, pedimos a Tua bênção, a Tua direção. Ajuda-nos a entender. Inculca na nossa mente esses ensinos. Pai, perdoa os nossos pecados. Alcance esse amigo que hoje assiste a esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema da semana foi Adorai o Criador. E o verso está em Isaías, capítulo 58, versos 6 e 7. Acompanhe comigo. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o Teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres desabrigados e se vires o nu o cubras e não te escondas do Teu semelhante? Sabe o que nós percebemos nesse verso? Que o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento vertical, tem ligação direta com o nosso relacionamento horizontal. É isso mesmo. Nosso relacionamento com Deus nos traz um relacionamento diferente com os outros. Então, nossa adoração tem ligação direta com o nosso relacionamento interpessoal. E nós percebemos isso em Êxodo 32. Você lembra o que aconteceu em Êxodo 32? O povo estava ali, depois da grande manifestação de Deus no Monte Sinai, quando o monte tremia, fumegava, barulho de buzina, terremoto, e o povo tremendo, e a voz de Deus sendo falada no monte, algo que marcou para sempre a vida daquele povo. Passa um pouquinho, Deus chama Moisés para trazer um pouco mais de informações para que ele leve o povo. E Moisés fica ali seis semanas no monte. Você sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você se lembra? O povo olha para Arão e fala assim, Arão, nos faça um Deus, olha para você ver, que interessante. A relação do povo com seu Deus exigia naquele momento algo físico. Como Moisés era o representante, sumiu, eles precisam de outra coisa. E o que acontece quando o cordeiro, quando esse novilho, perdão, esse novilho é feito? Acontece algo interessante. O primeiro, para construir novilho, houve investimento. eles pegaram do ouro que trouxeram do Egito e deram a Arão para fazer o novilho. Segunda coisa que aconteceu, bebedeiras. Começaram a encher a cara de vinho. Terceira coisa, orgias. Isso pode parecer um absurdo para você, mas isso estava entranhado na adoração do povo. O investimento em sua religião é o que deve acontecer. É o que deve acontecer. E sobre isso, eu vou falar daqui uns minutinhos para você. Então segura essa ideia aí, do investimento na religião. O segundo, a bebida que conforta o coração, deixa a mente mais livre, leve, mais solta. Enquanto alguns têm buscado na bebida um refúgio mental, Deus oferece isso através de uma adoração verdadeira. Parece que nós queremos um prazer momentâneo. e nós estamos abrindo mão de um sacrifício momentâneo para um prazer perene. É verdade. Nós preferimos aquilo que nos traga prazer no momento do que aquilo que nos pode trazer prazer para a eternidade. E o terceiro ponto é a atividade sexual. Sexo na Bíblia está ligado com adoração. Você sabia? Sim? Lá em Gênesis 1, quem ordenou que o sexo fizesse parte do relacionamento homem-mulher? Foi Deus. E isso está dentro de um ambiente que não tem pecado, um ambiente onde a procriação, o processo de procriação é obediência, é bênção. É isso mesmo. Só que hoje muitos jovens têm procurado ter esse relacionamento fora do ambiente do casamento. E muitos casais têm procurado outra pessoa para ter esse momento íntimo. Sabe, meus queridos, não é o momento, nem o horário de entrarmos nesse assunto, mas eu não poderia passar por ele assim tão rapidamente. Para você, jovem, para você que é casado, saiba que a vida sexual íntima de um casal é um louvor a Deus. Quando você faz no momento que Deus diz que tem que ser feito, é um louvor. Mas quando você faz em um momento desapropriado, fora do ambiente que Deus falou, isso é uma ofensa a Deus. é isso mesmo. É isso. Sabe o que marca o casamento? Não é dizer para um, para outro que o ama. O que marca um casamento na Bíblia são as juras de amor que você faz para o outro diante de uma autoridade civil ou religiosa. Por isso, a bênção de Deus para a intimidade do casal está depois do casamento no civil ou religioso. se você tem praticado isso antes desse momento, saiba, isso não é agradável a Deus. Ao contrário, isso é uma opressão ao outro. É verdade. Pense nisso. A idolatria estava ali envolvida quando o povo trouxe as suas riquezas para que fossem feitas aquele novilho de ouro. Sabe como seres humanos nós precisamos adorar alguém, nós precisamos admirar alguém. isso é uma verdade muito presente na nossa vida. Sabe, isso nos lembra quais são os nossos motivos para adorar a Deus. Para isso, você precisa ser uma pessoa que tenha uma mente reflexiva, porque nós adoramos a Deus por tudo o que Ele fez e faz e esperamos em Deus naquilo que Ele fará. Não coloque o seu motivo de adoração a Deus no que Deus ainda vai fazer. Tenha o coração grato pelo que Deus já fez na sua vida. É isso mesmo. Seja agradecido pelo que você já tem e não seja ingrato colocando sua felicidade no que você ainda não tem. É. Eu vejo pessoas que passam uma noite, duas, três, na porta de uma loja ou de uma casa de shows para ter uma alegria que depois que termina, passou, acabou, não tem mais graça. É como o telefone. Não é? Como esses telefones que nós vemos por aí. você pega um telefone e compra. Quem sabe a última versão que saiu e sabe até quando ele vai ser importante na sua vida até sair outra versão. E assim fica a nossa busca pela felicidade. Sempre confiando naquilo que ainda não temos. Você quer ser feliz, meu amigo, minha amiga? Comece a encontrar alegria naquilo que Deus já te deu. Valorize a esposa que você já tem. Valorize o marido que você já tem. Ame os filhos que você tem. E Deus vai trazer paz ao seu coração sem ter necessidade que o álcool esteja envolvido nisso ou que as drogas estejam envolvidas nisso. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. E agora vem a parte importante que são as opressões que nós sofremos no mundo religioso. E isso é direto para você que é líder de sua comunidade religiosa. Você que é um ministro, você que é um pastor, cuidado, meu amigo, para não ser um opressor religioso. Meu amigo, não deixe que a ganância por dinheiro torne você um opressor das ovelhinhas que Deus te deu para cuidar. Não deixe. E você, querido amigo, querida amiga que participa de uma comunidade sobre vida financeira, Deus foi claro na parte dele. Deus pede, sim, uma parte das nossas finanças. E Ele deixou claro na Bíblia quanto é. 10%. Foi o que Ele pediu. e as ofertas vão de acordo com as bênçãos que você tem recebido. Se você está sendo oprimido pelas finanças, seja fiel a Deus, a não ser que você também seja, infelizmente, um mercenário e esteja querendo comprar as bênçãos de Deus, derramando dinheiro e mais dinheiro sobre um apelo, sobre algo assim. Meu querido, seja fiel a Deus naquilo que Deus lhe pediu e Ele vai abençoar você. E você, querido amigo, você, querida amiga, que é responsável por uma comunidade religiosa, Deus nos adverte. Deus nos adverte fortemente para não sermos opressores do povo de Deus. Deus tem sua forma de adoração. E sabe como nós adoramos a Deus? Ajudando e cuidando das pessoas. É o que diz Isaías 58. Deus não quer que você seja um adorador duro com os outros. Deus quer que você seja um adorador que ame as pessoas, que cuide das pessoas, que seja presente na vida das pessoas, que tire a opressão, a carga de cima das pessoas. Deus não espera que você seja um adorador seco, duro, impassível. Ao contrário, Deus quer que você seja alguém misericordioso, perdoador, benigno, paciente, amável, querido, próximo, acessível. É isso. Sabe o que Deus pede para nós em Oséias capítulo 6, verso 6? Ele fala assim, pois misericórdia quero e não sacrifícios e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Sabe o apelo de Deus para você e para mim qual é? Sabe qual é? Ele fala assim, meu filho, tenha misericórdia das pessoas como eu tenho de você. conheça mais sobre mim e conheça melhor as pessoas. Meu querido amigo, minha querida amiga, Deus hoje faz um apelo ao seu coração e esse apelo é seja mais parecido comigo. Se aproxime de mim é o que Deus pede para você. Que Deus ilumine sua vida e nos ajude a deixarmos de sermos opressores e começarmos a alcançar com misericórdia os oprimidos. Você quer isso? Você quer pedir a Deus força para isso? Então feche seus olhos, vamos orar juntos. Bom Deus, ilumina a vida desse amigo, dessa amiga que tenta fugir de uma vida de opressão. Senhor, dê a eles força. Abençoa também o ministro ou a ministra que acompanha, Senhor, esse vídeo. Nos ajuda, Senhor, a não sermos corruptos e subornáveis, mas que sejamos justos e corretos de acordo com as finanças que o Senhor tem instruído a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Nos vemos na semana que vem. Deus abençoe você.